Fala galera, bem-vindos a mais um Noruega Guitarra e Barba. Voltando ao assunto, a feminista na barbearia. Achei aquele assunto bem interessante, resolvi fazer mais um vídeo. Eu não tenho a intenção de dizer se ela estava correta ou se ela estava errada, se a barbearia estava correta ou errada. Vamos fazer, entretanto, uma análise do que aconteceu, certo? Então, uma mulher entra numa barbearia que faz corte de cabelo e barba para homens e diz, gostaria de ter um corte de cabelo. Essa é a situação. Então, aí a gente não sabe os pormenores de o que aconteceu ali. Mas, vamos só pensar o seguinte. Se essa mulher quer ter um corte de cabelo masculino, será que ela não tem direito a obter um corte de cabelo masculino? Se a barbearia se reserva na possibilidade de não fazer corte de cabelo feminino, será que a barbearia tem que fazer corte de cabelo feminino? Então, aí nós temos as duas vontades que são distintas. Então, eu digo o seguinte, se a mulher entrou na loja e disse, eu quero que você faça luzes no meu cabelo ou fazer alguma coisa bem típica que eles não oferecem, obviamente a barbearia não é obrigada a oferecer. Entretanto, se a mulher entrou na barbearia e falou, não, eu quero um moicano, eu quero um corte de cabelo raspado aqui do lado e aproveita e faz o meu bigode. Então, a barbearia tem que oferecer. Será que não? Vamos ver aqui o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviabilidade de direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Aí vem o inciso número 1. Logo, o primeiro inciso do artigo 5º, que é possivelmente um dos artigos mais importantes da Constituição Federal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, no termos dessa Constituição. Aí vem o inciso número 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então, quer dizer, com esses dois primeiros incisos você já vê. Basicamente, a legislação brasileira nos diz que homem e mulher são iguais, certo? Não merecem tratamentos distintos e perante a lei, homem e mulher não faz nenhuma diferença se você é homem ou mulher. Então, com esse cenário, vamos dizer que uma pessoa vai à barbearia e pede um corte de cabelo. A barbearia tem direito a negar a uma pessoa o corte de cabelo? Vamos dizer o seguinte, esquece por um minuto que essa pessoa pode ser homem, mulher, trans, o que for. Só pensa, uma pessoa, um ser humano, entrou na barbearia. Olha, eu quero um corte de cabelo moicano, certo? Bem masculinizado, exatamente como você fez ali pro Zezinho. Pode ser? Pode ser, tem que ser. Olha, uma pessoa entrou, você não pode fazer a diferenciação se for um homem ou uma mulher, certo? Obviamente que na cultura brasileira, embora esteja na Constituição, a cultura ainda não definiu muito bem aí, exatamente, que homens e mulheres são iguais. E algumas pessoas aí entraram em contato comigo e falaram Ah, não, Igor, mas o serviço obrigatório militar é só pra homem. E eu já digo pra você, o próprio artigo 5º aqui diz que homens e mulheres são iguais. Então, o serviço militar obrigatório somente pra homem, no meu ponto de vista, tá errado. Não significa que o erro de uma pessoa justifique o erro de outra. Isso é muito importante. A gente não pode aceitar que o erro de uma pessoa justifique o outro. Ah, não, Igor, mas você tá sendo aí muito intolerante, porque como é que você vai forçar uma barbearia a fazer um corte de cabelo numa mulher? A mulher não tem barba e tal. Primeiro que mulher tem barba, tem muita mulher que tem barba, certo? Tem aí uma aí que eu vou deixar o link aqui embaixo da foto dela. E aí eu queria ver os caras barbeiros lá, falar pra ela, não, não vou fazer a sua barba não. Aquela mulher ali, ela nem se identifica mais como mulher na altura do campeonato. Porque ela levanta mais peso no supino reto do que qualquer barbeiro daqueles ali, qualquer cara daqueles buchudinhos ali que tava dizendo que... Enfim, vamos nessa. Então, se a gente parar pra pensar, o ser humano entrou na loja e quis comprar um serviço ou um produto, não pode ser negado. Se você ofereceu pra outra pessoa, não pode ser negado. Não com amparo na lei. Se você procura, quer fazer um negócio diferente e tal, ah não, mas aqui a gente só vai atender homem. Cara, aí eu fico me sentindo, perguntando, será que a pessoa vai se sentir constrangida porque tem uma mulher que quer fazer um corte de cabelo masculino? Agora também tem que ser justo, tem que ser justo. Não tô defendendo a mulher, porque pode ser que essa mulher entrou ali e tava até no começo com um bom direito, mas ela perdeu ali a razão numa certa altura. Se ela começou a fazer um barraco muito grande e tal, e se ela entrou exatamente com intenções de fazer, procurar confusão, aí não tem como defender, né? Se ela entrou já com intenção de fazer confusão, é complicado. Mas, ainda assim, no artigo 5º, lá pra instância, ainda é seguro o direito de resposta. Ou seja, se você sentiu o seu direito sendo violado, você teve seu direito violado, seja por um comentário ou alguma coisa que foi ilegal, porque são ilegais, certas coisas que o pessoal faz são ilegais, porque você pode falar tudo que você vai entender, aí você tem o direito à resposta, certo? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, aí, a gente vê que houve uma tempestade num copo d'água, possivelmente, que tomou uma virtude de tamanho enorme. E, então, aí, é isso aí. Eu tenho minhas opiniões, eu prefiro ficar do lado da lei e estar resguardado. A minha recomendação seria, daqui em diante, pra esse salão, essa barbearia, o seguinte, atender mulher, sim, mas com aquela restrição. A gente só faz esse tipo de corte de cabelo. A gente não vai fazer corte de cabelo feminino. Você quer esse corte de cabelo igual eu tenho, igual eu fiz pro Zezinho? Tudo bem. Se quer uma barba raspada, a gente faz, não tem problema. Mas a gente não vai oferecer outro serviço. E a mesma coisa seria se tivesse um salão de beleza feminino, que só quer atender mulher. Não pode. Da mesma forma, pela Constituição Federal, não pode. Ou seja, a pessoa teria que oferecer o mesmo serviço pra qualquer outra pessoa. Porque não existe diferenciação perante a lei entre homem e mulher. Se concorda comigo, deixa o like. Se não concorda, escreve aqui embaixo porque que não concorda. Se quiser saber um pouco mais sobre esses termos, esses vídeos, essas coisas, subscreve no canal. Eu vou estar fazendo mais vídeos. Vou estar respondendo também. E tamo aí, pessoal. Um abraço. Tchau.